Muita mais a cabeçinha, essa cabeçinha de rola. Peraí, peraí, vai paraí. Vais encontrar aí um bidão à frente. Vou encontrar um bidão. Um bidão, um bidão, não é? Que bidé? Um bidé. Um bidão, um bidão, um bidão. Eu não sei o que é um bidão. Um bidão. Eu não sei o que é. Ai, um bidão. Um canha. Vê lá naquela questão. Já falei? Mais um tadinho. Não, apanhaste o bidão todo. Levanta. Aí, deixa que ir aí. Caralho, um bocadinho antes. Baixa. Já está a bola. Tem outra, tem outra colher, não saias daí. Tem outra, tem outra no bidão. Baixa, baixa, linda. Linda, mais uma colherzinha para nós. Pô, que caraças. Nós somos mesmo uma ganda máquina, meu. Pronto, sentes a banheira aí perto? Não, já sei como é que eu vou sentir. A tua esquerda. Ok, senti.